MC Fla na voz, e aí DJ L9, só mais um lançamento, só mais uma pedrada em cachorro 2021 graças a Deus nós é o fluxo, só na vida do ano e na cara um absurdo No rolê que a gente cola, pode pa que incomoda A dedeira tá no pente, e o Nike 12 Molo Ferrari exalando, a novinha me olhando Não dá cinco minutos, ela já vem me beijando Não quero nada sério, ela sabe como eu sou Essa noite eu tô com ela, amanheceu eu vou que vou Carro de luxo, carro de luxo Por onde o bonde passa, sabe que nós é o fluxo Carro de luxo Carro de luxo Carro de luxo Por onde o bonde passa, sabe que nós é o fluxo Carro de luxo Carro de luxo Por onde o bonde passa, sabe que nós é o fluxo Estabilidade aqui nós tem contando só plaque de 100 A novinha fica louca quando eu tô de citroen Na festa que eu vou só o uísque e camarote A novinha tá comigo pois só menina toque A loirinha eu vou dizer do jeito que ela tá Olho verde vestidinho, fio dental vou te contar Tatuagem na coxinha, corpinho de academia Não tem quem não olha, essa mina é uma delícia Carro de luxo, carro de luxo Por onde o bonde passa sabe que nós é o curso Carro de luxo, carro de luxo Por onde o bonde passa sabe que nós é o curso E aí GL9, escule a chuva menor Carro de luxo, carro de luxo Largo de luxo, carro de luxo Obrigado.